O empresário dono da loja de carros esteve na delegacia de homicídios para prestar esclarecimentos. Ele contou que vendeu um carro para Felipe Jardim na semana passada e que o veículo apresentou problemas na sexta-feira. Na segunda, dia do crime, Felipe esteve na loja por volta das 7 horas da manhã para deixar o veículo e pegou um outro carro para não ficar a pé. Na segunda-feira, dia 27, às 7h30 da manhã, conforme foi agendado, ele deixou o carro, cruze, para fazer o reparo na troca do cálcio, do câmbio. E eu tenho outros veículos para venda. Pensando na satisfação dele, para não deixar ele sem carro, deixei o palho à disposição dele. Ainda segundo o empresário, Felipe estava armado o tempo todo e disse que era agente prisional, mas estava licenciado e atualmente trabalhava como gerente de sinalização da SMM. Ele comentou que era policial penal, mas que no momento ele estava à disposição da Secretaria Municipal, tinha acabado de assumir a diretoria lá, de fiscalização de trânsito, se não me engano, mas que ele estava à disposição da Polícia Penal. O empresário disse também que toda a negociação que ele teve com o Felipe Jardim ocorreu de forma tranquila e que em nenhum momento Felipe mostrou algum comportamento anormal. O dono da loja fez questão de frisar que não conhecia o Felipe e que só teve contato com ele há poucos dias por causa da venda do veículo. O primeiro contato com ele foi através da plataforma do LX, no dia 29 de maio. Agora ele está com o teu carro, né? Ele continua com esse carro que você emprestou para ele até hoje, você não sabe onde está o carro. Não sei, está com o carro, com o palho que emprestei para ele e eu preciso achar o carro. Felipe Gabriel Jardim já é considerado um foragido da justiça e pode, inclusive, entrar na lista de procurados da Interpol, que é a Polícia Internacional. Mesmo depois que o advogado dele disse que ele se entregaria, o delegado, que cuida do caso, não acredita que isso possa acontecer. A defesa nos procurou uma única vez para falar sobre a possibilidade de entregá-lo, mas como nada de concreto foi feito, uma data, um combinado mais específico, a gente não sabe se é uma postura de fato que irá acontecer. A gente, como eu sempre disse, a gente continua as nossas buscas atrás dele. Desde o dia 27, né, data do crime, ele já é considerado foragido. Diante do fato de que tudo leva a crer que ele não irá se entregar, nós estamos informando que ele já possui mandado de prisão em aberto. Inclusive, nós vamos iniciar os trâmites para que esse mandado seja compartilhado com a Interpol, caso ele tente sair do país.